Fala rapaziada tudo beleza sejam bem vindos ao Publicidade Fácil eu sou Leandro Nogueira e hoje a gente vai fazer um anúncio bacana na verdade o que é importante aqui é a montagem que a gente vai fazer e vai deixar preparado para um anúncio então a gente vai dividir essa arte em duas a montagem e o anúncio final beleza não vamos enrolar muito eu deixo aqui é esse esse anúncio desse tem um mockup mas o anúncio é bem interessante eu vou deixar aqui esse anúncio dá uma moral compartilha aí que vocês ajudam a gente bastante beleza gente então bora não vamos enrolar muito não tomando uma aguinha aqui então bora começar o anúncio é o seguinte eu tenho esses dois mascotes aqui tá esse e esse e o que eu colocar a camisa dos estados unidos em outro o chapéu do tio santo porque isso porque a gente vai fazer uma 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 colônia de férias toda em inglês então esses são os mascotes da colônia de férias do sítio das palmeiras e a gente vai fazer em inglês vamos tentar vamos fazer algumas mudanças aqui para ver se vai dar certo beleza primeira coisa que eu vou fazer vai ser eu vou colocar a cartola que eu acho que a cartola vai ser mais fácil beleza então vamos recortar aqui deixa eu aumentar a gente vai usar a ferramenta caneta beleza então vamos recortar só vou fazer e aí Se vocês tem dificuldade para usar a ferramenta caneta igual eu tenho, eu oriento a vocês a marcarem pontos aqui ó, vão marcando pontos e clica no meio e vai ajustando aqui ó, eu tenho um pouco de dificuldade, eu só to treinando aqui que eu acho bacana treinar, mas eu tenho um pouco de dificuldade, eu vou tentando entender, tá vendo ó, para ajustar, mas é fácil cara, não é uma ferramenta complicada não, ela dá para ajustar sim, a gente só tem que compreender o uso dela, mas não é muito difícil não cara E aí E aqui eu só vou arrumando Porque eu tenho certa dificuldade Pra mexer nela Eu sou do time de vetor Então eu aprendo de uma outra maneira Eu sou da galera do CorelDRAW E no CorelDRAW O nosso modelo É baseado no vetor Então eu aprendo muito mais fácil por lá Mas isso é de cada um Aqui tá resolvido praticamente Ok Acho que só aqui que não tá muito legal Beleza Um pouquinho mais aqui Beleza Cerca e dá um CTRL J Que a gente já abre uma nova camada Eliminamos essas duas Vamos eliminar essa aqui também Prontinho já temos uma nova camada Tá aqui E essa camada Eu vou tirar aqui o O mascote Pra ficar mais fácil E essa camada Que a gente vai Colocar na cabeça Do mascote Primeira coisa que eu vou fazer É dar um CTRL T E dar uma girada nela Porque se você reparar bem Tá vendo É a posição da cabeça Que é interessante Então Eu vou dar um CTRL T E vou deixar Mais ou menos assim Melhor virar mais Tá Agora Eu vou transformar em objeto inteligente Tá Vou dar um OK aqui E vou converter em objeto inteligente Por quê? Porque eu vou dar uma mexida Aqui ó Eu dou um CTRL T de novo E aí Eu dou uma Trabalhada aqui Aperto Quero dar uma olhada Quero dar uma levantada aqui Tá vendo Ó Quero dar uma subidinha A doutilção Um pouquinho levantada Assim ó E aí a gente Dá uma ajustadinha aqui Levanta um pouquinho Aqui também Ok Ó Tá ajustada No posicionamento Por aqui ó Como é que já tá ficando Melhorzinho Inserir CTRL T Eu vou enfiar Mais um pouquinho E esse meio Que eu quero subir um pouco Então eu vou ter Esse meio aqui ó Mais ou menos assim Mais ou menos assim Não tenho muito visão De perspectiva não Isso é um problema Que eu tenho Mas Eu acho que dá Para começar A deixar Ó Mais ou menos Porque o que vai fazer Isso mesmo O que a gente vai fazer Aqui ó Vou criar uma Mais um grupo de camadas Vou colocar aqui embaixo Pincel Vou colocar um pincel Preto Tá Deixa eu só ver aqui Preto Vou passar aqui embaixo Ó Como isso insere Legal O que a gente vai fazer Aqui agora É Multiplicação Tentar fazer uma Sobrepor Não Acho que a multiplicação Fica melhor mesmo Mas tá escuro ainda Luz indireta Luz direta Luz brilhante Não Luminosidade Não Acho que vai ter que ser Escurecer Não Tem que ser Multiplicação Mesmo E a gente diminui um pouquinho Ó Diminui um pouquinho A opacidade Tá vendo Ó Ó Como já inseriu Legal O excesso Pega a caneta Aqui ó A borracha Aqui ó Qualquer excesso Que passe por ventura A gente tira A gente tira Ah não Tirou muito Tá vendo Aqui mesmo Ó Passou ali O excesso A gente tira Ele vai ficar legal Ó Aqui na orelha Não precisa Não Calma Volta Não Precisa sim Volta aqui Isso aí Ó Olha que interessante Que ficou Ficou bem legal Pode notar Ficou bem parecido Aí vocês podem fazer Alguns ajustes finais Vou só agrupar os dois aqui Ajustinho final aqui Ó Ó Eu achei legalzinho Pra caramba Ó Me atendeu E agora vamos colocar O mascote Depois quando a gente Juntar os dois aqui Vocês vão ver Que vai dar uma diferença Total Colocar o fubá aqui Fubá que é o nome do cachorro E aqui a gente coloca Ó Sombra Sombra É Cartola Camisa E o mascote E aí a gente junta Esses dois aqui Aqui a gente já pode tirar E esse aqui Junta como Esses dois aqui Como mascote Que legal Beleza E agora E agora Paremos a mesma coisa Com a camisa aqui Tá Aquele recorte Por dentro Que é melhor Pega a ferramenta Caneta Vem aqui Por dentro Cadê? Peraí Peraí que não foi não Agora vai Aqui Beleza Beleza Ajustando Ajustando Recortando E ajustando Se puderem Para virar direto Vocês viram Tá vendo Beleza Deu para virar direto Não tem problema Não Aqui Como não tem A parte de trás O que a gente vai fazer Vai vir aqui E vai cortar Aqui A gente não precisa Da manga De cima Corta aqui Beleza Cortar menos Aqui Não tem problema Nenhum Tá E assim A gente vai cortando E tá ficando bem legal Prontinho Pode encolher Aqui Não tem problema Não Certinho Contro J Tá Elimina Esse Elimina Esse Temos só A camisa Beleza E o que a gente vai fazer agora Ctrl T É deixar Essa camisa Mais ou menos Do tamanho Não Errei A camisa Deixá-la Mais ou menos Do tamanho Do mascote E aí A gente Começa A trabalhar Com essa camisa Se não der A gente trabalha Uma manga Depois a camisa A parte do meio E depois a outra manga Que é o ideal Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá A gente vai vir aqui Caramba Aqui A gente vai fazer o seguinte Pegar essa parte aqui E vai cortar Pega aqui Separa E corta Ctrl Alt J Pronto Ela separou da camisa Se vocês notarem Já está separada aqui Se você tirar aqui A camisa já está sem a manga A mesma coisa a gente vai fazer Com a outra Ctrl Alt J Clicando aqui Clicando aqui Ctrl Alt J Ah não Eu só coloquei Ctrl Alt J Agora sim Então a gente separa a manga direita Deixa eu ver aqui Manga direita Manga esquerda E aqui a gente põe com a camisa mesmo Beleza? Então Tira essas duas E vamos ajustar a camisa Primeira coisa que a gente vai fazer Para ajustar a camisa É deixar um pouco opaco Aqui para a gente entender direitinho O que a gente vai fazer Converter o objeto inteligente E aqui dá um Ctrl T E começar a ajustar Traz aqui Aqui E primeira coisa que a gente faz Ajustar as pontas Tá? Beleza As pontas estão basicamente ajustadas Ficou até legal E agora a gente vai vir aqui E começar a ajustar Essa parte da camisa aqui Tá? Aqui Aqui E aqui O excesso A gente vai apagar Beleza? Dá uma olhada aí Aí chega o centro Mais pra cá Porque é importante Beleza? Ó Bacana Ó Aqui funcionou legal Vamos só arrumar a gola ali Depois Depois também Se não passar A gente Pinta Tá? Agora Aqui ficou Vamos Colocar essa camisa 100% Que a gente tem noção Ó Tá? Ué Não entendi Por que Não está 100% Aqui Porque é a camisa Não posso mudar A cor da camisa Tive que ter mudado antes Volta Sim E aqui Que eu tenho que tirar A camisa Já ficou legal Dá uma olhada Tirar aqui Ó Tá vendo? Beleza Aqui já me atendeu Tá? Mas vamos tirar um pouquinho Vamos pôr a manga direita Que é mais complicada Tá? Converter o objeto inteligente É mais complicada Que eu fiz Um pouquinho Mas dá pra fazer também Ó Mas é mais chatinho Sim Principalmente por conta Disso aqui Ó O tamanho dela Ó Deixa eu ver aqui O seguinte Tá Aqui Mais ou menos Isso aqui Deixa eu ver Mais ou menos Isso aí Lembrando que os excessos A gente vai tirar depois Tá? E a manga esquerda É mais ou menos Então converte o objeto inteligente Também E é mais ou menos Isso aqui Ctrl T Uma giradinha nela Que ajuda muito Ó Põe lá nos tamanhos E aí A gente vai ter que ir ajustando Aqui Tá? E depois Ela mesmo Se ajusta Isso aqui É meio complicado Depois eu vou ter que ajustar Isso aqui A de lá A posição facilitou Deixa eu ver aqui Mais ou menos Assim Tá? Beleza? E agora a gente vai começar A trabalhar os excessos Mais ou menos Mais ou menos Beleza? E vamos começar A tirar os excessos Com mais ou menos E a gente tira os excessos Os excessos é fácil tirar Pega esses três Vamos agrupar Como aqui Contra o G Camisa Camisa Do mascote Pronto Beleza? E aqui A gente tira ele Que ele já vai Fazer Beleza? E o que a gente vai fazer? Clica no mascote Pega aqui E ele circulou tudo Só aqui Que ele não circulou Mas essa parte da camisa Ele vai circular Vamos abrir a camisa Manga direita Vamos apagar aqui Deixa eu só ver Se vai apagar por dentro Ou por fora Não vai Ela tá um objeto inteligente A gente tira Do objeto inteligente Tá? Pera aí Volta A gente tira Do objeto inteligente O que a gente vai ter que fazer Que é o seguinte Pegar a borracha Vamos aumentar Isso aqui Só vou colocar a manga Pra trás Manga esquerda Primeiro Colocar lá pra trás Pra limpar Essa diferença Como é que a gente vai limpar Eu vou pegar aqui Aqui mesmo E vou vir Bem aqui na beiradinha E vou Limpando Se ficar a beirada amarela Depois a gente volta E preenche Mas a princípio É assim Tem aqui Manga direita Dele... Não Manga esquerda Claro Deletou Certo Depois de deletado Essa parte A gente vai passar pra cima Passou pra cima Ela ficou mais ou menos assim E aí cara É questão de ajuste A gente pode ajustar depois Mas também A gente consegue fazer algo mais perfeito Que a gente pode vir aqui E pegar essa ferramenta A gente tirando Ela tira um pouquinho Já ajuda um pouco Depois a gente pode fazer Uma sombrinha aqui Igual tava Mas a princípio Tá de boa Tá E manga direita Agora Põe ela pra trás E a manga direita Tem uma peculiaridade Deixa eu tirar aqui Esse passarinho Vai ter que ficar por cima Tá E por cima da camisa também A camisa também A gente vai colocar aqui embaixo A gente vai cortar ali A manga Vamos lá Mesma coisa A camisa Tá Detalhezinhos Mas que fazem Uma diferença E tanta Dá uma olhada Fica assim Por que isso aqui não? Porque isso aqui a gente vai tirar Como que a gente vai tirar? Esse passarinho aqui Esse mascotinho aqui Ele vai ser colocado pra cima Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar isso aqui E aqui E aqui cara É bom fazer com um pouquinho De cuidado Pra ficar legalzinho Tá Porque isso é uma partinha Chata da arte Aqui tem que ser muito bem feitinha Pra ficar legalzinho Beleza? Até aqui É bom até aqui Aqui Beleza? E aí cara A gente vem no mascote E dá um CTRL J E aqui a gente tem O pássaro E a arara E a gente coloca E a gente coloca a arara Lá pra cima Da camisa Vamos ver como ficou Ficou assim Dá uma olhada Olha como ficou legalzinho Dá pra melhorar? Dá pra melhorar sim Cara Eu acho que dá Deixa eu só voltar um pouquinho aqui Ó Mas porra Já tá Atendendo Perfeitamente Ah Tem um problema aqui Na arara Deixa eu tirar essa manga Da camisa aqui Manga direito Tá Pra perceber qual é A manga também Do menino Tem que aparecer Então a gente vai fazer o seguinte Essa parte da camisa aqui A gente vai apagar Ali a gente vai escurecer mais Essa parte da camisa aqui A gente apaga A da manga Na verdade Cadê a manga Essa parte da manga aqui Beleza? Agora já apareceu mais Dá uma olhada Que interessante Tá vendo? Tá vendo? Vamos pegar essa manga Esquerda aqui Só ver se o pássaro Aqui ó O pássaro Tá com essa parte Amarela aqui E aí vale a gente tirar Pega a borrachinha Diminui bem Diminui bem 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 a borrachinha E tira aqui Não Volta Tirar a manga esquerda Não Lá no pássaro Tá vendo? Tira aqui Ficou legal Dá uma olhada Como fica diferente Ficou bem legalzinho Tá vendo? Luminosidade Beleza Tudo beleza Já ficou bem interessante E olha que eu não mexi em nada Só deixei Do jeito que estava aqui Eu acho que aqui faltam Algumas coisas Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Camisa CTRL T Aqui ó Beleza Se bem que essa camisa aqui Eu tenho que apagar também A mão Tá vendo? Então vamos lá São detalhes Detalhes que fazem Da peça Fundamental Para criação Então a gente vai pegar Essa mão aqui Ok? E vamos Pegou aqui Põe lá na camisa Deleta A mão fica pra frente Ah Leandro Tem uma partezinha amarela Aqui ó A gente vem com a borrachinha E apaga um pouquinho Não a camisa Mas a mão Mas a mão Cadê a mão? Ah não Porque a gente botou a camisa Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa cor aqui Pegar essa aqui Ó Muito bem Essa ferramenta de carimbo Ó É a ferramenta de carimbo Beleza Tá Chufu Joia Vamos pegar na camisa mesmo Dá um alt aqui Ó Nessa parte aqui Beleza Ó Beleza Como é que já ajustou Legal Beleza Já ajustou Legal Ó Olha Olha lá Como ficou O garotinho Atendeu Bem legal O que a gente pode fazer aqui Agora cara É dar uma unida nisso aqui Tira o pássaro Né Esse pássaro aqui Eu vou pôr pra cima Pega a camisa aqui Converte em objeto inteligente Cadê? E o que a gente pode fazer É dar uma tratada na imagem Melhorar brilho Contraste Eu fecharia um pouquinho Deixa eu ver aqui Que tá bom Ok Acho que vale tirar um pouquinho Aqui ó Ó Um pouquinho Vibrativo Ó Não tira muito A vibração Não Aumenta um pouquinho Essa curação Tira só um pouquinho E aí A gente já tem O mascote E O fubá Ambos Dá uma olhada Ambos Ambos Dentro Do projeto De nosso trabalho Então aqui Cara Se a gente pegar E agrupar Esses dois O que eu acho bacana A gente juntar os dois E botar aqui no meio A gente já pode fazer Um projeto De colônia de férias Com esses dois O que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar E colocar Lá No CorelDRAW Pra gente começar A trabalhar Para Esse projeto Eu acho que ficou Bem legal Esses dois mascotes Aí Beleza gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado A gente fez Relativamente rápido Aponto que eu tô vendo Alguma falha aqui Aqui tá ficando estranho Dá pra gente arrumar Vamos clicar aqui Aqui Olha que exagero O que a gente faz Na correria Que dá pra arrumar muito Deixa eu pegar A camisa do mascote Aqui Claro que dá pra arrumar Vem aqui CTRL P Não Pega a borrachinha Aumenta um pouquinho Ela Olha aqui um pouquinho Que tá muito exagerado Só vê aqui Só vê aqui uma coisa Tá Então pera aí Eu sei que eu posso fazer Se eu colocar essa manga Pra trás Ó Já fica muito mais real Aí eu venho na camisa Apago só um pouquinho Aqui ó Pronto Já ficou muito mais real Deixa eu salvar pra ver Vamos dar uma olhada Ó Ficou muito melhor Não Acho que ficou um pouquinho Exagerado ainda Não vou fazer isso não Pera aí Voltar isso aqui pra cima E eu vou Tirar só um pouquinho Aqui ó Ficou legal Ficou legal Acho que assim ficou melhor Olha lá Bem legalzinho né Ficou legal Eu acho que dá Pra ser Bem usado Beleza gente Tem um detalhe ali De encontro de manga Mas Como É só na gola Isso aí pode realmente Acontecer de verdade Esse detalhe aí Beleza Espero que vocês Tenham gostado Esse Esse Postagem Vai continuar Em uma outra postagem E vamos que vamos Valeu Em outro vídeo Um grande abraço E continua acompanhando O vídeo aí Valeu Curta a nossa página Acompanhe Fui Tchau Tchau